Acabei de falar com o James agora, um consultor aqui da B&H, para mostrar esta sala para vocês. Essa aqui é a sala dos sonhos. É uma sala com todos os modelos de microfones, todos seria muito, né? Mas os principais modelos de microfones que existem, com os preços de cada um. Você escolhe o microfone que você quer testar. Você escolhe o pré que você quer usar com aquele microfone, dentro dos disponíveis aqui. E com o superfone de ouvido, você pode fazer o teste daquele microfone com o processador ou o pré que você quiser, aqui, em tempo real. Para você comprar, para você testar, para você ter certeza do que você quer comprar, ok? Vou mostrar alguns valores, começando com o 102. TLM49. O 87. Os Audio-Técnica. Aqui, vários outros microfones. Tem Shure, tem muita coisa. Vocal Buff. E vamos aqui para alguns microfones Shotgun. E outros modelos também. Tem outro Neumann muito usado para rádio. O Manley aqui. Nota 1000. SM7, também famoso no Brasil. AKG. Vocal Mickey. Super sala de microfones da BH. Exclusivo para você. E aí?